Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Luciano e amigos, minha história vai soar um pouco estranha, mas a verdade é que eu realmente preciso de um conselho agora. Eu não estou certo do que pode estar acontecendo e isso está realmente afetando a minha vida. Antes de explicar o que está acontecendo, eu vou dar um breve resumo de como tudo começou. Eu nasci como filho único e tinha poucos amigos. Minha mãe ficava em casa e meu pai tinha um trabalho duro, praticamente ficava fora o dia todo. Eu via alguns dos meus primos ocasionalmente, mas nunca tive um melhor amigo até estar no ensino médio. Dito isso, eu achei que era normal ter um amigo imaginário. Eu quero dizer, eu acho que todos tivemos um em algum momento da vida. Minha mãe me disse que eu comecei a conversar com meu amigo imaginário quando eu tinha cerca de dois anos. Ele surgiu um dia durante o jantar quando estávamos falando sobre coisas da minha infância. Realmente, eu não dei muita atenção na época. No entanto, o que realmente se destacou foi o quão vividamente eu conseguia me lembrar do meu amigo imaginário. Na verdade, minha amiga imaginária, pois era uma menina. E eu literalmente continuei vendo-a após todos esses anos. Eu me lembro de ter parado de falar com ela quando eu tinha cerca de oito ou nove anos. Eu estava entrando naquela fase da infância em que eu queria ser legal e eu não queria ser visto falando com alguém que mais ninguém podia ver. Minha amiga se foi porque eu tomei a decisão de não falar mais com ela. Seu nome era Linda. Ela tinha cabelos loiros brilhantes, olhos azuis e uma pele surpreendentemente pálida. Eu posso jurar até hoje que eu a vi quando era criança, mas eu não sei se todas as crianças apenas veem e se lembram das coisas dessa maneira. Eu suponho que tudo pareça real quando você é criança. Antes de continuar, eu só quero dizer que não há histórico de problemas de saúde mental em nenhum lugar da minha família, então eu tenho muita sorte. Eu tenho 19 anos agora e eu tenho certeza de que eu comecei a vê-la novamente. Eu não fiquei muito feliz, mas a primeira vez que ela apareceu foi na semana passada. Eu estava andando pelo banheiro, a porta estava aberta e eu a vi pelo espelho. Ela parecia exatamente igual pelo que eu pude ver, mas foi um vislumbre rápido. Quando eu tentei olhar mais de perto, ao acender a luz, ela tinha desaparecido. Eu não pensei muito, eu estava muito cansado e fui dormir logo depois. Mas então começou a acontecer dia após dia. Vidros quebrados, espelhos, qualquer coisa reflexiva. Ela estava sempre sorrindo, mas não fazia nenhum movimento. Quando eu olhava ao redor, eu não a via fisicamente em nenhum lugar. Ontem, meus pais foram para a casa dos meus avós, então eu decidi cobrir todas as janelas com cortinas e também manter os espelhos cobertos, assim como as portas fechadas sempre que possível. O problema é que meus pais voltam para casa amanhã de manhã, pois o meu pai tem que ir trabalhar. Eu estou realmente com muito medo. A linda ainda não fez nada, mas também eu tenho tentado não fazer contato com ela ou dizer alguma coisa. Eu tento parecer que eu não consigo vê-la, mas algo me diz que ela sabe que eu estou ciente da presença dela. Minha pergunta é se alguém mais já passou por isso. Eu joguei água benta nos quartos, na sala, no banheiro, em toda a casa. Eu coloquei sal nos cantos e até tentei fechar os cômodos com velas, mas nada funciona. Eu realmente preciso saber se alguém teve uma experiência semelhante e se tem algum conselho que possa me dar. A Bicicleta Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha uns sete ou oito anos. Eu me lembro de ter pedido ao meu pai uma bicicleta de presente e naquela época o modelo calói rosa com uma cestinha branca e rosa era muito popular. Foi exatamente esse modelo que eu pedi. No dia do meu aniversário, ao acordar, eu encontrei a bicicleta na sala com um lindo laço rosa. Luciano, isso é algo que eu não esqueço até hoje. Eu pulei de alegria e ainda me lembro da felicidade que eu senti. Eu passei o dia inteiro andando nela e após anoitecer minha mãe pediu para que eu aguardasse no meu quarto. Meu quarto era grande, tinha bastante espaço e assim eu fiz. Tomamos banho, jantamos e fomos todos dormir. Como eu morava em uma área rural, por volta das oito da noite todos já estavam dormindo. E então, durante a madrugada, tudo começou. Eu escutei sussurros e algumas risadas bem baixinhas, como se fossem vozes de duas crianças de uns seis anos mais ou menos. Eles conversavam e riam bastante. Foi aí que eu escutei uma delas dizer Sobe na bicicleta, mexe no pedal, ela nem vai ver. Eu percebi que provavelmente havia alguma presença no meu quarto. Então eu coloquei um rosário no pulso e comecei a rezar. Foi quando eu ouvi o pedal da bicicleta girar e a bicicleta despencou no chão. Minha mãe acordou com um barulho e foi até o meu quarto me dando uma bronca, achando que eu estava brincando com a bicicleta aquela hora da noite. Eu expliquei que eu não estava fazendo isso, que eu estava dormindo e eu acordei com vozes de crianças. Como eu nunca tive o costume de mentir, ela acreditou em mim. Ela ficou um tempo no quarto até eu pegar no sono e voltou novamente para o seu quarto. Quase às cinco da manhã, eu comecei a ouvir as vozes novamente. A bicicleta voltou a se mexer sozinha e caiu no chão novamente. Eu levantei o mais rápido que eu pude e fui para a sala onde fiquei até amanhecer. Luciano e amigos, acontece que esse fato passou a se repetir todas as noites. Eu mal dormia e por isso eu vivia cochilando na escola e a minha mãe acabou recebendo um aviso da professora. Em casa, eu relatei a ela o que havia acontecido comigo e que eu já não aguentava mais. As crianças começaram a puxar minha coberta, puxar o meu cabelo e até mesmo me arranhar enquanto eu dormia. A bicicleta parecia ter vida própria à noite. Minha mãe frequentava um centro espírita na época e me levou até lá deduzindo que se tratasse de algo espiritual. Chegando lá, a moça perguntou se eu havia ganhado algum presente recentemente e a minha mãe mencionou que sim. Ela disse ver o espírito de dois irmãos, uma menina e um menino, e que eles estavam muito irritados porque eu havia roubado o presente deles. Minha mãe então explicou que meu pai comprou a bicicleta na loja, novinha, e que ela nunca tinha sido usada por ninguém. A moça então mencionou que em alguns casos, alguns espíritos podem se apegar a algo material e que isso não é raro de acontecer. Eu não lembro exatamente do que aconteceu a seguir, mas ela realizou uma espécie de reza que de certa maneira melhorou todos os fenômenos. As crianças não apareceram mais e eu finalmente pude ter um pouco de paz. Um abraço a todos e obrigado, Luciano, por ler o meu relato. Minha abdução Saudações, Luciano, aqui é seu inscrito Mário Soledade Neto, da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu vou relatar uma situação real que eu vivi em relação a vidas extraterrestres. Há mais ou menos uns três anos atrás, eu estava deitado na cama ao lado da minha esposa por volta das duas e meia da manhã, quando uma luz branca e forte adentrou meu quarto e parou somente em cima de mim. Eu abri os olhos assustado e tentei em vão chamar, gritar pela minha esposa, porém eu não consegui, pois eu não conseguia mexer nenhuma parte do meu corpo, absolutamente nada. Então, eu fui levado por essa luz para dentro de uma nave espacial. Chegando dentro da nave, eu fiquei deitado em uma mesa grande que aparentava ser de inox, pois ela brilhava feito alumínio. Um pano branco me cobria da cintura para baixo, enquanto eu via quatro seres extraterrestres. Eles eram grandes, tinham mais de dois metros de altura cada um, seus olhos eram grandes e puxados, e em cada mão eles tinham apenas três dedos. Nisso, uma máquina parecida com uma máquina de raio-x passou por todo o meu corpo, da cabeça à ponta dos pés, como se estivesse me estudando. Em momento algum, eu senti medo ou algo do tipo. Eles me passavam tranquilidade e muita paz, e eu não sentia maldade ou qualquer energia negativa neles. Luciano, eu fiquei aproximadamente vinte minutos dentro dessa nave, e assim que eles acabaram de escanear o meu corpo, aquela mesma luz me trouxe de volta. Eu voltei ao meu corpo, e quando aquela luz se foi, eu estava suando muito. E foi então que eu consegui me mexer e sacudi a minha esposa, perguntando a ela se ela tinha visto aquela luz. Ela disse que não havia visto nada, e me perguntou por que eu estava suado daquele jeito. Eu não falei nada na hora, mas dias depois daquilo, eu conversei com ela e expliquei o que tinha acontecido. Luciano, essa experiência foi simplesmente sensacional, e eu garanto a todos vocês que o sobrenatural existe. Eu acredito que eles vivem no meio de nós, não querem nos fazer mal, e nós somos de certa forma vigiados por eles, sempre com Deus, observando e deixando as coisas acontecerem, conforme seja feito a vontade do Criador, o nosso Pai Todo-Poderoso. O Ere Olá a todos! Esse relato se passou no ano de 2022. Depois de a minha vida ter virado de cabeça para baixo após tantas mudanças, finalmente eu consegui encontrar um lugar tranquilo para criar meus filhos. Nos mudamos para uma casa no quintal da casa dos meus avós, que hoje já são falecidos. Na nossa primeira noite aqui, correu tudo bem. No segundo dia, eu estava arrumando os mantimentos na dispensa, e não coube tudo. Eu decidi colocar as coisas que sobraram em um pequeno armário de chão que eu tinha, porém ele não tinha portas. Eu coloquei as coisas provisoriamente lá, pois assim que meu marido chegasse do trabalho, ele as trocaria de lugar. Eu terminei de arrumar tudo, e em seguida fui colocar os meus filhos para dormir. Então, Luciano, foi quando eu vi um pacote de macarrão ser arremessado na porta. Eu me levantei, o coloquei de volta no lugar, e fiquei observando o que estava acontecendo. Como eu sou muito sensível, eu já deduzi que não se tratava de algo desse mundo. Novamente, eu vi o mesmo pacote de macarrão ser jogado, e todos os mantimentos foram escorregando um a um do armário de chão, como se tivesse uma mão os puxando. Pacientemente, eu coloquei tudo no lugar novamente, e então, quando eu estava abaixada, eu senti um leve sopro no pé do ouvido. Eu falei mentalmente para quem estivesse ali para parar com isso, pois eu estava ficando irritada. Eu voltei para o quarto, quando aquilo novamente aconteceu. Então, eu abri a porta de casa, e mandei aquela coisa se retirar. Eu sabia que havia algo na cozinha, mas eu não via nada. Então, eu senti um vento passar pelas minhas pernas, e então fechei a porta. Eu peguei um copo de água para beber, e me apoiei na janela, e foi quando eu vi, embaixo de uma árvore que temos no quintal, dois pares de pernas bem magrinhas e negras, e um short bem esfarrapado. O rosto era tão, mas tão negro, que não dava para enxergar em meio à noite. Eu só conseguia enxergar os seus olhos, que eram muito brancos e brilhantes. Eu fechei a janela imediatamente, e orei por aquela alma perdida, que com certeza deveria ser de alguma criança. No dia seguinte, conversando com a minha mãe, ela disse que a minha avó tinha uma casinha de herês no canto daquele muro, e que provavelmente era um deles que estava ali fazendo aquelas travessuras. Depois desse dia, eu não vi mais nenhum, porém continuaram acontecendo outras coisas, que eu contarei em um próximo relato. Um grande abraço a todos. O menino loiro embaixo da mesa Olá Luciano, venho novamente trazer ao canal mais um relato sobrenatural que se passou na minha família. No final da década de 80, eu estava visitando meus avós em um momento muito especial, o aniversário de casamento deles. Meus pais e meu filho de um ano estavam presentes, e foi realizado um almoço e confeccionado um bolo para comemorar os 57 anos de casamento da vovó e do vovô. Transcorria tudo muito bem, quando eu percebi meu pai um tanto quanto agitado. Ele se levantava para olhar várias vezes pela janela, e depois voltava a sentar em uma das poltronas da sala. A tarde de verão seguia agradável, porém, à noitinha, um vento mais frio começou a soprar, deixando a natureza do quintal ainda mais exuberante. O canto de corujas da noite até podiam ser ouvidos. Uma das minhas tias colocou uma linda toalha de linho na mesa e trouxe o bolo decorado com glacê e detalhes de casamento, representados por dois bonequinhos de louça, o noivo e a noiva. As luzes foram apagadas para o parabéns, e eu estava com meu filho de um ano no colo, perto do meu pai, sentado no sofá. Ao término, quando as luzes foram acesas, o meu pai me disse, eu vi um menino loiro embaixo da mesa. Ele estava pálido. Meu avô, que era cético, questionou, seria o Davi? E papai respondeu que não. O menino que meu pai viu tinha cerca de cinco anos, e o seu neto, Davi, tinha apenas um ano. Bem, ele descreveu o garoto com riqueza de detalhes e ainda arriscou um palpite. Poderia ser o meu segundo filho, Diego, que nasceu quase um ano após a aparição da tal criança loira embaixo da mesa do jantar. Detalhe, o Diego, aos cinco anos de idade, possuía todas as características físicas que meu pai havia visto naquele jantar, olhando para ele, debaixo da mesa. Quem era aquele homem? Olá a todos. Eu não irei mencionar minha cidade e nem o meu nome, pois eles não são muito comuns e seria fácil de me localizar. Como eu já falei em um relato anterior, coisas estranhas acontecem num quintal onde eu moro. Por eu ser sensitiva, eu acabo não sentindo medo e até já me acostumei com algumas situações. Essa situação aconteceu com o meu esposo, um homem cético, sério e que não acredita no paranormal. Mas depois desse dia que eu vou relatar, ele mudou o pensamento. O fato é que ele havia sido contratado por uma empresa de transporte da minha cidade há pouco tempo. Um dia, voltando do trabalho, ele pisou em falso em um buraco na rua e acabou torcendo o calcanhar. Ele passou semanas sentindo muita dor e nenhum medicamento melhorava. Ele estava trabalhando com muitos incômodos e cada dia o seu tornozelo piorava mais. Uma noite, ele decidiu dormir no chão por causa das dores que ele sentia. No meio da madrugada, eu acordei com um grito do meu esposo que me cutucava dizendo que tinha alguém no quarto. Eu só consegui avistar um clarão saindo do quarto em direção à cozinha e sumindo na janela. Então ele me descreveu um sonho que ele havia tido onde um homem todo vestido de branco lhe oferecia ajuda com a dor e em seguida ele pegava sua perna e dava um puxão. Meu marido estava apavorado e no desespero ele se levantou de uma só vez. Eu disse para ele ter cuidado com a perna pois ela ainda não estava firme o suficiente para ele se levantar daquela maneira. E foi quando ele se deu conta de que sua perna não doía mais. Ele não sentia dor alguma. Eu deduzi que o seu mentor ou algum médico no astral curou a sua enfermidade. Nessa noite ele não dormiu e após esse episódio ele acredita piamente que o mundo espiritual é real e palpável. Muito obrigado Luciano por ler o meu relato. O Homem de Bicicleta Olá amigo Luciano Esse é um breve relato que aconteceu comigo no ano de 2010. Eu estudava à noite em uma cidade distante e o caminho para a escola era bastante escuro. Eu costumava mudar o trajeto por medo de assaltos e às vezes eu ia até o centro da cidade para pegar o ônibus vazio. Naquela noite específica não deu tempo de fazer isso então eu decidi pular um muro para cortar caminho. Ao pular o muro eu avistei um senhor bastante idoso vindo de bicicleta. Eu não senti medo dele pelo contrário fiquei me perguntando o que um senhor tão idoso fazia na rua aquela hora. E ele falou Moça Moça Cuidado Você vai por qual rua? Eu respondi que iria beirando a pista pois tinha muito medo de assaltos e de alguma forma eu me sentia mais segura ali. Ele perguntou se poderia me acompanhar e assim o fez. Ele foi conversando comigo até chegarmos ao ponto do ônibus. Chegando lá eu vi um casal de namorados que estudava comigo e que havia passado pelo caminho que eu costumava fazer e eu decidi não passar naquele dia. O rapaz me olhou e disse É bom você esconder o seu celular. Acabamos de ser assaltados naquela rua escura e o cara levou o nosso celular novinho. Eu percebi que a menina me olhava desconfiada mas eu não comentei nada. Pegamos o mesmo ônibus e ela se sentou ao meu lado. Ela disse que me viu vindo beirando o asfalto e que eu falava sozinha como se tivesse alguém ao meu lado. Eu expliquei que era impossível pois um senhor muito amável vinha conversando comigo e que ele subiu a passarela enquanto eu parei no ponto. Ela disse que eu cheguei lá sozinha e que o namorado dela falou que provavelmente eu era meio louca e andava falando sozinha alegando que talvez fosse uma estratégia para evitar assaltos. Eu ri e disse que talvez fosse isso mesmo que eu devia ser meio louca. Mas uma certeza eu tenho. aquele senhor me salvou de ser assaltada e provavelmente era um espírito que decidiu me ajudar naquela situação. A Máquina de Tricô Morávamos em uma casa alugada eu e meus pais e meu irmão. Na época eu estava com oito anos. Estávamos na sala eu e os meus pais. O meu irmão já estava dormindo ele tinha dois anos. Estava passando a novela O Clone na TV. Sentados no sofá dava para ver o corredor e a cozinha à frente. Foi quando eu e minha mãe ouvimos um barulho que vinha do quarto de costura que era ao lado da cozinha. Minha mãe tinha uma máquina de tricô. Meu pai não ouviu nada e disse que poderia ser nos vizinhos. Só que nenhum deles tinha máquina de tricô. Mesmo assim ficamos ali na sala vendo a novela e achando também que poderia ser impressão nossa. Só que de repente ouvimos novamente e dessa vez o meu pai também ouviu. Daí sim ele foi ver o que era afinal a máquina não podia trabalhar sozinha. Quando ele chegou no quarto e viu estava escuro e quando ele acendeu a luz ele viu que os pentes que são usados para fazer a máquina trabalhar estavam no chão. Só que tem duas coisas. Para tirar os pentes da máquina tem que desparafusá-los e outra como explicar a máquina funcionar daquele jeito sem ninguém por perto. Achamos que isso foi algum fato sobrenatural. Daí em diante eu sempre fiquei com muito medo daquela casa. Ainda bem que não moramos mais lá. Eu gostaria de agradecer a você Luciano por ler o meu relato e eu deixo aqui um grande abraço a você e a todos os inscritos. Miguel meu amigo imaginário Olá Luciano Eu sempre quis escrever para o seu canal mas eu nunca conseguia. Agora finalmente eu mando meu relato e espero que você o leia. Desde já eu te agradeço. Quando meu primo Adriano tinha quatro anos de idade ele brincava com um suposto amigo imaginário. Minha tia não dava importância e dizia que era coisa da cabeça dele e da ausência de seu pai que naquele momento estava viajando. Mas um dia minha tia decidiu prestar atenção nele. Ela perguntou como era o seu amigo imaginário e como ele se chamava. Meu primo respondeu ele se chama Miguel e tem cabelos coloridos e olhos vermelhos. Minha tia se assustou e a partir desse momento ela começou a sentir coisas estranhas em casa. As luzes se acendiam sozinhas e ela sentia a presença de alguém no banheiro. Algo começou a se manifestar em seu lar. Inclusive ela encontrou ossos que pareciam humanos no jardim da casa até que ela teve o pior momento da sua vida. Segundo ela ela se deparou cara a cara com o Miguel no meio da noite na cozinha. Miguel era exatamente como meu primo descreveu. Minha tia só gritou e saiu correndo de casa carregando meu primo nos braços. Eles foram dormir na casa de uma vizinha mas naquela mesma noite ela viu novamente o Miguel mais em seus sonhos. Ele tinha uma aparência de criança com um olhar maligno cabelos coloridos e chifres na cabeça. Ele disse eu quero a alma do Adriano e você não vai me impedir. No dia seguinte ela se mudou daquela casa mas desde então ela vive assustada pois ela continua sonhando com ele e ele sempre mencionava que queria a alma do meu primo que agora tem 16 anos. Ela diz até hoje com palidez no rosto que devemos prestar atenção às crianças pois nunca se sabe se algo sobrenatural como esse demônio chamado Miguel pode estar ao nosso redor. A rosa essa história aconteceu comigo em junho do ano passado naquela época eu estava um pouco deprimida era a semana do dia dos namorados e eu não estava com ninguém o meu namorado havia morrido em um acidente de moto fazia pouco tempo e eu estava muito triste todas as minhas amigas tinham saído com seus namorados e não tinha ninguém para me fazer companhia eu fui para o meu quarto tranquei a porta e comecei a ouvir música com as luzes apagadas então a rádio que eu estava ouvindo começou a tocar uma música romântica que eu adorava ouvir com meu namorado e a saudade bateu eu comecei a ficar deprimida e a chorar eu deitei na cama e fiquei ouvindo aquela música e chorando baixinho de repente eu ouvi do nada um som como se alguém tivesse tentado me acalmar eu fiquei meio assustado porque a porta do quarto estava fechada e o som estava vindo de dentro do quarto quando eu estava me acalmando do nada uma rosa caiu na minha frente na minha cama como se alguém a tivesse soltado do teto aí eu pulei da cama mas não tinha ninguém no quarto ninguém no armário e nem embaixo da cama a porta continuava trancada e eu estava no quinto andar de um prédio era impossível ela ter entrado pela janela que estava com o vidro fechado por causa do ar condicionado Luciano nunca mais nada de estranho me aconteceu e nem tinha acontecido antes esse foi o único fato estranho na minha vida a rosa era uma rosa normal ela não durou muito mas eu guardo as suas pétalas secas até hoje em um pequeno pote tchau tchau